A CIDADE NO BRASIL Como são belos os despontar da existência Respira a alma inocência como perfumes a flor O mar é lago sereno, o céu um manto azulado O mundo um sonho dourado e a vida um hino de amor Que auroras, que sol, que vida, que noites de melodia Naquela doce alegria, naquele ingênuo folgar O céu bordado de estrelas, a terra de aromas cheia As ondas beijando areia e a lua beijando mar Ah, dias de minha infância Ah, meu céu de primavera Que doce a vida não era Nessa risonha amanhã Em vez das mágoas de agora Eu tinha nessas delícias De minha mãe as carícias E beijos de minha irmã Livre, filho das montanhas Eu ia bem satisfeito De camisa aberta O peito Pés descalços Braços nus Correndo pelas campinas A roda das cachoeiras Atrás das asas ligeiras Das borboletas azuis Naqueles tempos ditosos Ia colher as pitangas Trepava a tirar das mangas Brincava à beira do mar Rezava as ave-marias Achava o céu sempre limpo Adormecia sorrindo E despertava a cantar Oh, que saudades que eu tenho Na aurora da minha vida Na minha infância querida Que os anos não trazem mais Que amor Que sonhos Que flores Naquelas tardes fagueiras À sombra das bananeiras Debaixo dos laranjais Debaixo dos laranjais Obrigado.